A gente que me pede esse texto aqui de presente, sabe? Dá o sídise, eu quero o texto da aliança. Dá o sídise, eu quero o texto da aliança. Dá o sídise, eu quero o texto da aliança. Para de falar, porque eu já entendi e eu vou te dar esse texto da aliança. Só que hoje vai ser sorteio. Hoje vai ser sorteio. Daqui a 30 minutos. Atenção, já apareceu ali, ó. 29 minutos. Daqui a 29 minutos, eu vou dar esse texto aqui de presente. E, gente, esse texto aqui tem um valor alto, você sabia? Eu entrei na internet, eu fui ver. Ele é todo de cristal, todo folhado a ouro e tal, né? Olha aí, ó. Duas alianças. Aí você fala, mas é esse que eu quero. É esse que você quer? Deixa eu te dar esse texto? Então faz o seguinte, ó. Se você entrar agora, é... Não, eu ia falar no site, mas não no site. Faz o seguinte, 0 operadora 11, 4200 8080. O telefone que está aparecendo aqui. Eu quero saber se já tem gente ligando. Tem gente ligando? Agora, vai lá. 0 operadora 11, 4200 8080. Daqui a 30 minutos tem sorteio. Se você vier junto comigo, ó. Se você falar assim, eu quero ajudar. Dalcides, eu quero contribuir. Se você quiser nos ajudar a levar a palavra de Deus. Se você quiser se tornar um bem feitor desta obra. Se você quiser ser um evangelizador. Eu quero, Dalcides. Eu quero. Você quer mesmo? Então venha comigo. Ó, vamos fazer o seguinte. Todos aqueles que estão ligando agora, ó. 692. Eu vou colocar minha mão aqui, ó. Por quê? Eu quero que todos esses sejam abençoados, sabe? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o Brasil inteiro rezando por essas pessoas. Eu vou colocar o Brasil todo rezando na intenção daqueles que estão agora. Pegando esse telefone e ligando. 0 operadora 11, 4200 8080. Eu acho que nós vamos chegar a 700 pessoas. Eu tô sentindo que nós vamos chegar a 700 pessoas e vai ser. Daqui a pouquinho, por quê? Só faltam mais 6. Será que nós vamos chegar em 600, 700 pessoas agora? Faltam agora só mais 5. Vai ser uma festa, atenção, prepara, prepara aí. Eu quero muita gritaria, eu quero a criançada toda festejando. Eu quero a Subiu. Eu quero que você pegue o telefone e ligue. Estamos aqui em 79! Vem, 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 vem. E vem cantando, hein? Quem tem essa música aí? E vem cantando entre nós. Vai, 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 vai. Agora, 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 vai, vai. Cadê? Cadê, cadê? E vem cantando entre nós. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar agora o telefone e vai ligar. Certo, operadora aí? Agora não para mais. Agora vai, agora vai. Agora vai. Ó, você vai contribuir agora. Se você vier agora com a gente, daqui a meia hora, nem mais meia hora, 27 minutos. É muito rápido. O pessoal veio trabalhar, tá lá em cima. O pessoal tá lá em cima. Diz que tá todo mundo preparado. E o telefone que não para. E é muita gente. Eu quero que você seja muito rápido. Por quê? Porque hoje, daqui a 27 minutos, esse texto não será mais meu. Esse texto será um presente. Agora tem outra coisa. Se você vier hoje, olha os nomes que já estão aqui conosco. Olha isso, olha isso. São aqueles que pegaram o boleto e falaram assim, eu vou ajudar essa obra de evangelização. Eu vou levar a palavra de Deus. Você sabe que esse boleto aqui, ó, é chamado de boleto premiado, né? E a gente tá aqui, ó, é o Brasil inteiro que tá torcendo por você. Esse boleto premiado que você vai receber na sua casa. Se você já recebeu esse aqui, ó, corre lá numa agência. Vai lá. E você nos ajuda a levar adiante esse projeto de evangelização. Você vai contribuir no boleto por quê? Até o dia 29 desse mês, quinta-feira que vem. Olha ali, ó. Olha ali. Que tem... Vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. É nome mais nome, mais nome, mais nome. Que não acaba mais. Deixa eu dar uma olhadinha se tá aqui mesmo. Olha aqui que coisa mais linda, ó. Ó, ó, se quer ter o seu nome aqui, tem que ser muito rápido. 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Você já vai ter o seu nome aqui. E se eu já começar a colocar 15, 16 nomes lá fora. Dá uma olhadinha. Abre mais, abre mais a câmera. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Olha aqui, ó. E vai ter um sorteio. Eu quero que você pegue esse telefone e ligue. Olha o que aconteceu ali, ó. Os nomes todos, ó. Já vão ser recolhidos. São quase 800 pessoas. Dá uma olhadinha. Ó, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, olha aqui. Nós vamos chegar a 800 pessoas daqui a lá. Olha lá, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Só mais três. Vai, seja rápido. Vai. Obrigado, obrigado a vocês. Agora as listas, as listas. Por quê? Padre tá aí, ó. Padre tá aí. Dá o recadinho. Chegamos a 800 pessoas. Fala, Padre. Conta pra nós. O que que é? Vai ter missa na sexta-feira. Atenção. Sexta-feira vai ter missa. E essa missa vai ser na intenção daqueles que estão ligando agora. Atenção. Acaba de chegar a primeira lista. São os nomes daqueles que nesses minutos estão ligando pra nós. Atenção. É o pessoal que desde manhã tá ligando. É isso? Pessoal que, ó, já vou colocar dentro desse livro aqui. Você vai ver. Esse livro aqui, ó, é o livro de ouro que nós estamos chamando. É o livro de ouro. Primeiro, tem mais uma folha. Olha aqui. Mais gente pela manhã já entrou em contato e disse assim, eu quero o meu nome. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a segunda lista. Fala, Padre Lúcio. Fala, Padre Lúcio. O que é que vai acontecer? Vai. Salve, Maria. Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim. E todas as sextas-feiras eu estou celebrando a Santa Missa aqui na Capela da Rede Vida em São Paulo, em ação de graças pelos benfeitores. Você que também é benfeitor da Rede Vida, tenha a certeza. O seu nome está sendo apresentado aqui diante do altar do Senhor. E nós fazemos questão de celebrar, entregar tudo para Jesus e rezar pela sua família. Torne-se parte do projeto Juntos Pela Vida. É uma obra de amor extremo. Deus te abençoe sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 843 pessoas. E agora que nós vamos chegar a 900 pessoas, 852. A benfeitora Vera esteve com a gente na sexta-feira. Ela participou desse momento especial. Vamos dar uma olhadinha. Vai lá, o que ela disse? Eu sou benfeitora porque é uma maneira de espalhar para o mundo, para o Brasil todo, a grandeza de ser rei de vida. Porque eu sei que eu estou investindo em algo que é bom, não só para mim, mas para todas as pessoas que assistem a Rede Vida. 862 ligações. Minha gente, eu vou fazer o seguinte, tem que começar o programa, estão faltando 12 segundos. Mais quantos minutos? 23 minutos? Se você quiser concorrer a esse texto, tem que ligar agora, tem que falar assim, eu quero ser benfeitora dessa obra, benfeitora dessa obra. Nós vamos fazer algo muito bonito, que vai ser aquele momento do sorteio. E esse sorteio, eu quero que seja relâmpago, assim, seja muito rápido. Zero operadora 11, 42008080. Hoje é dia de sorteio, agora vai ser o sorteio. Em 22 minutos, nós vamos fazer o sorteio desse texto lindo aqui, ó. É o Brasil inteiro que está participando. Eu gostaria de ficar aqui, esperando as 900 pessoas, para a gente começar, então, com a nossa vinheta. Mas eu acho que não vou mais esperar, não. Acho que eu vou rodar a vinheta. Só se mudar o número agora. Vamos ver agora quanto nós vamos. Eu estou achando que nós vamos chegar a 887. Faltam 13 pessoas. Mais 13 pessoas e é o Brasil inteiro junto com a gente. Vai lá. Agora, se prepara. Porque daqui a pouquinho nós vamos rodar essa vinheta e nós vamos começar o programa. 890, faltam só 10 pessoas. Vai, roda essa vinheta. Começa agora, ao vivo, para todo o Brasil. Escolhas da vida. Vai. Sim. Basta acreditar, sou teu anjo ali. Você não tem ideia, é que amor com que eu faço esse programa. Me entrego a essa obra de Deus, sabe? Mas assim, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto desejo que a sua vida fica uma vida com mais amor, com mais fé, com mais alegria. Aquele que está precisando de uma palavra boa. Gente, a gente está fazendo aqui 24 horas de oração. Como é que tem sido isso? Gente que me acompanha às 11h15 da manhã aqui pela Rede Vida. Reza comigo às 11h15 da manhã. E eu fico muito feliz. Muito obrigado por você rezar comigo às 11h15 da manhã. Às 4h15 da tarde. Tem gente que está aqui comigo ao vivo, 4h15 da tarde. Mas tem gente que reza comigo à meia-noite. Tem gente que reza comigo às 3h da manhã. Acredite, 3h da manhã aqui pela Rede Vida. Por que eu estou chamando de 24 horas de oração? Porque alguns que me acompanham na meia-noite não conseguem às 11h15 da manhã estar me acompanhando aqui. Então, o que eu digo? Turma das 11h15 da manhã, vamos rezar agora para a turma da meia-noite. Às vezes, o pessoal das 4h15 da tarde não consegue me acompanhar às 3h da manhã. Mas eu estou com o pessoal às 3h da manhã dizendo assim, ó, vamos rezar para a turma das 4h15 da tarde. Então, anote aí quais são os horários. Aquilo que você puder, se una a nós nessa grande corrente de oração. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e à meia-noite. São esses os momentos especiais de oração que nós fazemos aqui pela Rede Vida. Agora, falando em madrugada, né? Estou vendo aparecendo, ó, meia-noite, que é o horário que eu estou aqui. Falando em madrugada, olha a frase do Salmo 30. O choro pode durar, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 30, versículo 5. Gente, é isso. Tudo, tudo, tudo passa. A tempestade passa. Sabe que nesses dias São Paulo ficou escuro, né? Uma escuridão, 3h da tarde passou. Hoje já está mais claro. E daqui a poucos dias já vai estar bem claro. Fica tranquilo, o choro passa. A tristeza passa. Deixa eu começar mostrando para você o meu Instagram. Porque tem muita gente que entra em contato comigo e diz assim, Dalcides, estou precisando de oração. Então faz o seguinte, ó, se você quiser me acompanhar pelo Instagram, arroba Dalcides, super simples, super fácil, está aqui, ó. Basta ver essa imagenzinha aqui, ó. Viu aí, Dalcides? Dalcides, pronto. Dalcides, eu vou seguir você. Ótimo. Cada dia tem aí uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Quem me escreveu foi o Maicon. Maicon me disse assim, reza pela minha prima Áurea. Ela ama o seu programa, Dalcides. Eu vou rezar por ela. Ela anda triste, Dalcides. Então, pela sua prima, Maicon, nós vamos pedir agora, tá? Áurea. E pela Andréa Ferreira, que está pedindo oração para os filhos e para as netas. Vamos à nossa novena. Eu quero, nesse momento, acender essa vela, mas às vezes, você que está em casa, está dizendo, Dalcides, às vezes eu estou assim, ó, apagadinho, apagadinho. Vamos tentar acender essa vela? Vamos ver se essa vela pega o fogo. É assim que às vezes a gente está. Meio desanimadinho. Mas, de repente, ó, o fogo vai ficando forte. E é esse fogo da fé que eu quero que você tenha. Você vai rezar comigo agora. O primeiro mistério é o mistério da anunciação. E eu quero rezar com você, se unindo à Nossa Senhora. O arcanjo Gabriel foi visitar Nossa Senhora. E se aproximando, disse, Tu és a escolhida. E Nossa Senhora entendeu que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Mas ela não ficou orgulhosa. Ela não se sentiu mais que os outros. Ela simplesmente disse, como é que vai ser isso? Sem entender bem. E naquele momento, o anjo disse, Tu encontraste graça diante de Deus e dos homens. E a partir daquele momento, Nossa Senhora, a escolhida, começou a se preparar para acolher no seu ventre o menino Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nós estamos só começando, minha gente, a nossa novena, Maria passa na frente. Agora, quero chamar a atenção para uma coisa importante, hein? Você já percebeu que em alguns momentos aqui eu trago a preocupação com as questões emocionais, questões da alma, a força da oração, mas eu sei também que muitas pessoas que cuidam dos outros estão precisando ser cuidadas. Então, você que cuida de todo mundo, chegou o momento de cuidar mais de você. Me acompanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não importa. O importante é que essa experiência venha a reforçar ainda mais o caminho de Deus, o caminho da fé na vida de vocês. Eu vou só pedir uma coisa, não supervalorize isso não. E também não complique as coisas. Vejam com uma certa naturalidade, com serenidade. Deus tem lá os seus caminhos e a gente não precisa entender tudo, né? É isso aí. Você vai sentir uma paz, eu te prometi isso, né? Você vai ficar comigo mais uns minutos e você vai sentir uma paz no coração. Estamos indo para a segunda parte da nossa novena, Maria passa na frente, me dá um minuto. Ó, tem gente me escrevendo, tem gente precisando de oração, tem gente que quer contar, assim, algumas coisas que está vivendo. Eu vou dar um minuto e eu vou voltar com a nossa segunda parte da novena, Maria passa na frente. Vai lá. Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amém? Amém.